A Camila tá num lugar que ela nem gosta disso, viu? Te contar, acho que mandaram a repórter errada, viu, Yuri? Mandaram a repórter errada para a pauta, né? Esse tipo de pauta a Camila não gosta de fazer, a Camila já reclamou desse tipo de reportagem, ela já fez até protesto aqui, já foi em todas as chefias pedindo pra não deixar fazer esse tipo de comida. Só que não é não, viu? Ao contrário. A Camila está acompanhando a lista das melhores comidas brasileiras. E pelo que eu tô vendo, ela não vai só mostrar, ela vai comer também, é isso, Camila? Claro, né, Oloares? Hora do almoço, a gente tem que encher a barriga. Boa tarde pra você e pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Eu falei pro Yuri, não me manda pra pauta de comida não, porque eu já não sei, não tô muito afim. Ele falou, não, mas é uma churrascaria. Eu falei, não, mesmo assim. Só que não, né, gente? Da hora que ele falou, eu falei, opa, é comigo mesmo. E aí, Oloares, esse é um guia internacional que faz todos os anos uma listagem com as 100 melhores comidas do mundo. E nós, brasileiros, ficamos em primeiro lugar. A gente alcançou o primeiro lugar e também é o décimo sexto lugar, décimo sexto com o vatapá, uma comida tradicionalmente baiana. E o primeiro lugar, Oloares, com a nossa saudosa, o ouro do boi, a picanha. E aí a gente tá na churrascaria do Valmor, a churrascaria mais antiga aqui de Goiânia, pra mostrar pra vocês esse corte que faz muito sucesso. Quem é que não gosta de uma picanha ao ponto, né, Oloares? E aí, como eu sei que você é um bom cozinheiro, eu pedi pra Tairine, que é a dona aqui, separar alguns cortes aqui, porque eu quero, Oloares, fazer um desafio pra você antes da gente mostrar a carne prontinha ali pra ser temperada. Eu vou ensinar tudo. Eu quero que você me fale qual dessas aqui você acha que é a picanha. Ó, dessas aqui, são dois cortes aqui que são picanha. Eu quero que você me fale quais são aí, você olhando assim, da câmera mesmo. Quero saber se você é bom no olho pra me falar qual desses cortes aqui é a picanha. Vamos lá. Não, peraí pra cinegrafista. Pode ir a câmera pro lado, pra direita, direita. Pode ir, pode ir. Pode seguir, pode seguir. Essa aqui, ó. Essa aí, tá a primeira com adesivo aí, ó. Primeira com... Não, essa de cá, do lado. Essa? Não, do lado. Essa? É isso. Tá, é essa. E qual outra mais? Tem outra aqui que é picanha também. Essa é... Não, a outra eu não vou arriscar, não. Essa é? Não, não sei. Eu tô te perguntando. É, pode... É, essa cartelinha que tem várias fatias aí. Essa aí. É, essa. Não, do lado, do lado, do lado. É, essa. Isso, isso, isso aí. Ô, Loares, eu tenho que te dizer que você... Não entendi nada de carne. Deixa eu ver. Entendi tudo, meu amigo. Você acertou. Parabéns. Sério? Palmas. Eu? Não saberia, não. Com certeza, ó. Tá aqui, ó. Olha o nome aqui pra você, ó. Picanha. Arrasou. Olha a outra também. Olha. Picanha. Essa é a fatiada. E essa aqui é a peça inteira. Camila, a técnica que eu usei foi uma que falaram que picanha, se passar de 1,2 kg, não é picanha mais. Já tem algum colchão, alguma coisa lá, né? Então, eu olhei pelo tamanho, né? A menorzinha ali, ó. Agora, fala... Eu quero saber as outras carnes. Essa é uma técnica... Eu vou falar pra você, agora... Agora eu sou sua fã. Porque você identificou, olhando o peso, não é possível. É, pelo tamanho. O que é isso, gente? Pelo tamanho. Se for grande demais, não é picanha, não. Gente. Ó, uma dica, então, pro telespectador é, se você vai ao açougue e quer comprar picanha, não quer ser passado pra trás, levando alcatra, por exemplo, chama o Oloares, que ele vai identificar. Essa daqui, ó, Oloares, é o chorizo, que é conhecido como contrafilé também, ó. Essa daqui, essa outra aqui que a gente colocou pra te confundir, é a alcatra. Essa daqui, eu tô lendo porque eu não sei não, viu? É a maminha, ó, bem parecida também. Essa daqui é uma peça de carne serenada, carne de sol. Essa daqui, deixa eu ver, é a fraldinha. E essa outra aqui tem um nome muito chique, shoulder, shoulder steak. Pois é, Oloares, parabéns pra você, adivinhou as duas peças de picanha. Eu não adivinho nunca. Mas, agora vamos pra parte que interessa? Tô aqui com o Francisco, o churrasqueiro, e ele vai mostrar pra gente como se tempera a picanha. Olha essa beleza aqui de picanha, essa peça que é oferecida aqui pros clientes. E, Francisco, eu quero que você me fale o que que a gente tempera. É sal, é pimenta, é... O que que a carne, a picanha precisa pra ficar saborosa? Boa tarde pra você. Tudo bem? Boa tarde. O tempero é bem prático e simples, você pode estar fazendo na sua casa o tempero é bem prático, é o sal grosso, que é o... Realça o sabor da picanha. Pra você que gosta de uma carne com sabor, o sal grosso é... realça o sabor dela, né? Fica bem... top. E é isso aqui o suficiente? Somente isso, a carne pra ficar com sabor, sal grosso é o tempero. E aí, vamos colocar então, Loras? Ele vai colocar lá, ó, na churrasqueira, que são vários cortes sendo servidos aqui, aqui é um rodízio. E agora ele tá pegando uma... Olha que beleza! Desculpa pra quem não almoçou, me perdoa, peço perdões, porque agora, querido, que a repórter, agora que a repórter chora de felicidade. Vamos lá? E aí, Francisco? Eu quero saber se esse é o ponto ideal, porque muita gente fala sobre ponto da picanha. Esse aqui é o ponto que ela tem que estar... Sim, o ponto preferencial da maioria dos clientes é esse, que é o ponto e mal passado. Esse é o ponto que a gente atende mais a demanda dos clientes aqui, é o ponto e mal passado. Agora, tem gente, ô Francisco, que fala, ah, não, não gosto assim, não, eu quero um negócio torradinho. Aí você vem com dor no coração? Como é que é? Sim, mas a gente consegue também. A gente atende todas as demandas, tanto quem pede bem passado, como mal passado, ao ponto. A gente tá sempre atendendo a procura do cliente. E é isso, Aloares, agora me resta o quê? Passar vontade em vocês, me perdoem, meus amigos. Aloares, eu quero saber qual que é o ponto que você gosta. Oi? Eu fiquei com a... Então, na verdade, assim, é sal puro, não tem nada de sal temperado, sal especial, é sal puro mesmo. O Aloares tá perguntando se esse aqui é sal grosso, sem tempero, sem nada, é o sal puro mesmo? Somente o sal grosso, puro, sem nada, ele bem puro, sal grosso. Agora, o pessoal que às vezes inventa, coloca sal com algumas ervas finas, sal às vezes com tempero ali de alho, pode colocar também? Pode, aí vai do gosto de cada cliente, mas o preferencial da nossa clientela aqui é o sal grosso, mas vai do gosto de cada pessoa também, pode acrescentar também, vai do seu gosto também. Muitos churrasqueiros profissionais, assim como o Francisco, Aloares, falam, né, que pra realçar a carne, a carne só precisa de sal. E aí, vamos ver se essa aqui tá boa? Vamos ver, ó, esse é o ponto que eu gosto. Você gosta assim, Aloares, você gosta da carne assim, mais rosadinha, ou você prefere ela mais a um ponto a mais? Como é que você gosta? Eu gosto dela bem passada. Se tiver sangrando, eu não consigo comer, viu, Camila? Eu vou fazer uma confissão aqui. Se a carne tiver sangrando, eu não dou conta de comer. Então, eu gosto dela mais chegadinha. Olha, eu gosto de todo jeito. Pode vir que eu gosto de todo jeito. Ó, agora eu vou experimentar, né, gente? Porque só me resta isso. Aí, a gente colocou, eu fiz um prato aqui, ó, vou pedir até pro Braddock mostrar pra gente já já. O que que são os acompanhamentos? A maionese aqui, que é o carro-chefe aqui da casa, a maionese tradicional, que é a de batata. Aqui, com tomate também, uma saladinha com tomate e uma farofinha de cebola. E aí, agora eu deixo vocês com água na boca, I'm sorry, sinto muito que esse é o meu momento. Obrigado, viu, Francisco? Tudo de bom? Obrigado pela entrevista agora. Ó, Camila. Beijos pra vocês. Camila, peraí, antes você comeu... Ah, já comeu. Camila, tem uma pergunta aqui. Aliás, tem mais de uma pergunta sobre esse mesmo assunto. Olha, eu não sabia disso. Gente, olha que eu faço churrasco, gosto de churrasco, mas não sabia disso aqui não. Vou até querer que a Camila pergunte aí para o pessoal da Churrascaria. Ela faz um abraço, né? Durante muitos anos era a minha parada do almoço. Eu trabalhava num jornal na Praça Mandaré, almoçava na Churrascaria do Valmoro e ia para a TV lá na Rua 18, no Setor Oeste. Camila, deixa eu te perguntar o seguinte. Vou resumir aqui a pergunta. Diz que a moda agora, tem muita gente que assa a carne sem nenhum tipo de tempero e quando ela está assada, joga o sal grosso por cima e depois bate. Isso funciona? Pois, Olores, inclusive tem um digital influencer que faz bem assim, ó, Francisco. Você já viu assim, ó? Ele assa a carne, aí depois de assado ele faz assim, ó. Eu não sei se... Eu estou mirando na minha roupa, então comigo não está dando muito certo, não. O Olores está perguntando o seguinte. Que hoje agora virou moda o pessoal assar a carne sem tempero nenhum e depois que ela está assada ele vai lá e joga o sal grosso por cima. Isso dá certo? Funciona? É uma técnica diferente? Então, é uma boa opção também. O sal, ele já diz, é sal ao gosto. Então, você pode assar primeiro também, depois se você vem na quantidade que você deseja, se você prefere ela bem mais salgada, um pouco menos sal. Então, vai do seu gosto. Porque às vezes você coloca o sal e quando ela assa, a suculência da carne, ela acaba... Isso, entendeu? Então, o sal depois que assa também, para quem gosta, vai do gosto de cada pessoa, entendeu? Agora sim, Olores, eu gosto que... Eu geralmente, quando vou fazer churrasco, eu coloco o sal antes. Porque eu acho que dá lá um tempero, todo um gosto especial para a carne quando ela é assada já com sal. Aqui o pessoal nunca pediu para ser uma carne sem sal, para colocar lá no prato o sal. Não, a demanda do nosso cliente aqui, geralmente, já pede ela temperada com sal. Inclusive, com o nosso tempero aqui da churrascaria, que é esse exclusivo, sal de sal grosso. E é isso. Eu quero que você, por gentileza, pegue novamente aquela peça para mostrar aqui para a gente, Olores. Por quê? Eu vou desmitificar uma coisa. Essa suculência aqui, muita gente, às vezes, quando vai pegar a carne, pode partir para a gente, Francisco. Acha que é sangue. Sabe quando esse líquido vermelhinho sai da carne? E o pessoal acha que é sangue, mas não é. Isso é um mito. Porque isso é a suculência da carne, né, Francisco? Que é bom a gente deixar bem frisado que não é o sangue, sim a suculência. Ou seja, o suco da carne. Hum, que delícia. Isso não é sangue, isso é a suculência da carne, onde se encontra a vitamina que a carne tem. E é muito importante para você estar consumindo ela com essa suculência, entendeu? Porque a carne já é bem seca, bem demais, ela acaba perdendo o sabor, inclusive a vitamina, que é o que ela tem. Rapaz, e aí, ó, olha aqui um negócio cheio de vitamina desse, Olores. Você acha que eu não vou comer? É gostoso? Ainda faz bem para a saúde? Que isso, ó. Agora eu vou deixar vocês com mais água na boca. Um beijo. Um beijo. Então, a picanha está entre, né, a picanha, salpicão e sanduíche estão entre as melhores comidas aí nessa pesquisa. Aliás, eu gosto de tudo, né? O problema do salpicão é que a gente faz, normalmente, para ficar gostoso, tem que pôr muita coisa e rende demais, né? Aí, para fazer pouquinho em casa é difícil, porque vai muito ingrediente, mas é muito gostoso mesmo. Esse é bom. Um churrasco em casa, faça lá um salpicão, muito gostoso mesmo. Obrigado, Camila. E eu aqui, Salivão. Tira do ar essa imagem, porque senão eu não vou conseguir terminar de apresentar o programa aqui. Ó, carne assada é boa demais, né? Esse é bom. Eu, particularmente, não gosto dela sangrando demais. Eu gosto dela mais ao ponto, bem ao ponto, assim, né? Oh, aí é boa demais da conta. Um abraço a toda a equipe aí da churrascaria do Valmô.